Olá, queridos amigos. É uma alegria muito grande, uma vez mais, me dirigir ao meu querido público hispano. Aqui do meu lado, meu querido amigo e tradutor, aqui presente o seu querido amigo e tradutor, Joshua. Joshua, fala para nós um pouquinho de onde você é e a sua experiência rapidamente, só para o pessoal saber o que você faz aqui. Bem, eu sou de Equador, sou um missionário, e vim a prestar meus serviços aqui com o Silverino, no desenvolvimento desta escola, IAG. Eu sei que muitas pessoas estão muito ansiosas de começar. Muito obrigado, Joshua, por sua contribuição conosco aqui. Muito obrigado, Joshua, por sua contribuição neste lugar. Bom, o objetivo deste vídeo, queridos amigos, bem, o objetivo deste vídeo, queridos amigos, é falar um pouquinho sobre o início da nossa escola de formação missionária aqui no Brasil. É falar um pouco sobre o início da escola de formação missionária aqui no Brasil. Eu já viajei por boa parte dos países hispanos. Ele já viajou por muitos países do mundo hispano. E acabei conhecendo muitas pessoas especiais. E acabei conhecendo muitas pessoas especiais. Inclusive muitos jovens que eu conheci em alguma viagem e nunca mais os vi. Eu espero que através deste vídeo, estes jovens possam novamente se encontrar comigo. Espero que através deste vídeo, estes jovens possam novamente reencontrar-se comigo. Se vocês quiserem ver um vídeo sobre a escola um pouco mais completo, é só vocês irem baixando aqui no canal do YouTube, vai ter um em português. Se vocês buscam no canal do YouTube, vão encontrar um vídeo em português. E eu acredito que como a língua portuguesa e a espanhola são próximas, vocês vão conseguir entender. E como eu creio que a língua espanhola e a língua portuguesa são muito similares, estou seguro que vão compreender. Ok, o nosso objetivo é começarmos a escola aqui no Brasil, Joshua, em janeiro do ano que vem. Bem, o objetivo de nós é começar a escola de Yagé para o ano que vem, em enero. E é por isso que nós estamos já com antecedência, tornando público este assunto. E por esta razão, nós estamos fazendo público este assunto já. Para que vocês tenham tempo de se preparar para vir à escola. Para que vocês tenham tempo necessário de preparação antes de vir à escola. O nosso objetivo é fazer um curso de pelo menos um ano e meio. O objetivo é fazer um curso de pelo menos um ano e meio. E nesse período, vamos ministrar aproximadamente 30 classes. E nesse período, se vão dar aproximadamente 30 classes. Nós nos inspiramos em escolas como Madison, Hartland e Este. Escolas que, de alguma maneira, fizeram parte da nossa experiência. Escolas que, de alguma maneira, fizeram parte da nossa experiência. Eu creio que vão existir algumas impossibilidades no que se diz respeito a pessoas de outro país estarem aqui. Penso que vão haver algumas dificuldades enquanto as pessoas de outro país virem aqui ao Brasil. Mas se nós começarmos a tramitação, as diligências de todos os assuntos, com mais tempo, eu acredito que poderemos avançar com sucesso. Eu realmente não me lembro de muitas pessoas que já falaram comigo no passado que queriam vir à escola. Não me lembro de muitas pessoas que já haviam falado comigo acerca de vir à escola. Então, se vocês puderem nos ajudar fazendo esse vídeo circular por seus grupos, por suas redes sociais, seria muito bom. Então, seria muito bom que vocês me ajudem a circular esse vídeo por suas redes sociais e por outros mídios. Dentro do nosso programa de escola, nós vamos ter quatro horas de estudos acadêmicos e quatro horas de trabalho vocacional. Vamos ter quatro horas de estudos acadêmicos e quatro horas de trabalho vocacional. E mesmo o trabalho vocacional vai ser para instrução e aprendizagem. E mesmo o trabalho vocacional vai ter a mesma finalidade de ensinar ao estudante. O objetivo é que as pessoas saiam daqui tendo um bom conhecimento bíblico. O objetivo é que as pessoas saiam daqui tendo um bom conhecimento bíblico. E também um conhecimento prático de algum ofício. E também o conhecimento prático de algum ofício. Agricultura, apicultura, construção civil, elétrica, gráfica, imprenta, indústria de alimentos, entre outros ofícios. Então, com certeza, vai ser uma grande bênção para quem desejar vir estudar conosco. E com certeza, esta escola vai ser uma grande bendição para aquele que quiera venir a estudar conosco. Talvez alguém agora está se perguntando, quanto custará tanta bênção? Alguém pode estar se perguntando em este momento, quanto custará tal bendição? Bom, vocês podem fazer a conta do dinheiro do país de vocês para o real. Vocês podem fazer a conversão do dinheiro do seu país para o real. Mas o valor em real vai ser R$ 600,00 de inscrição. Mas o valor da inscrição aqui no Brasil é de R$ 600,00. E a mensalidade vai ser de R$ 390,00. E a mensalidade vai ser equivalente a R$ 390,00. Vão existir também muitos livros que vão ser necessários para que o aluno esteja cursando. Vão ser necessários também alguns livros que o estudante deve adquirir para poder cursar este estúdio. E esses livros serão de responsabilidade do aluno. E estes livros vão ser responsabilidade do aluno. Assim como o uniforme. Assim também como o uniforme. No caso, a instituição vai fornecer moradia e alimentação. No caso da escola, a instituição vai prover a estadia e a alimentação. Então, outras coisas de artigos pessoais, o aluno vai ter que estar buscando. Os demais artigos pessoais também terão que ser provistos por parte do aluno. Então, se é do seu desejo vir a estudar conosco. Então, se é seu desejo vir a estudar conosco. Faça contato. Entre em contato. Aqui está disponível o telefone do nosso reitor acadêmico. Aqui está disponível o número de telefone do nosso diretor acadêmico. E também se você quiser mais informações, aqui está o telefone do Joshua. E se você também quiser mais informações, aqui está o meu número de telefone. Porque o Joshua já está conosco há bastante tempo. Porque o Joshua já está conosco há bastante tempo. Então, acredito que ele também poderá tirar muitas das dúvidas que vocês possam ter. Então, eu acho que o Joshua também pode aclarar muitas das dúvidas que vocês possam ter. Então, nós vamos deixar o telefone dele também disponível aqui. Então, aqui também está disponível o número de telefone do Joshua. O nosso manual em espanhol nós vamos deixar no rodapé do vídeo. Em la descrição do vídeo também está disponível o manual do aluno. E esse manual precisa ser lido todo antes de fazer a inscrição. E esse manual precisa ser leído antes de que você possa proceder a fazer a inscrição. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Quer seja através da reitoria acadêmica ou através do Joshua. Já seja através do contato do diretor acadêmico ou através de Joshua. Agradecemos o carinho de todos. Agradecemos o carinho de todos. E se vocês puderem nos ajudar compartilhando este vídeo, seria maravilhoso. E se você puder nos ajudar compartilhando este vídeo, seria muito bom, maravilhoso. Então, até o nosso próximo encontro. Então, até o nosso próximo encontro. E se Deus permitir. E se Deus permitir. Se for assim da vontade dele. Se for assim a vontade de Deus. Quem sabe podemos nos encontrar aqui, em janeiro. Quem sabe nos poderemos encontrar aqui, em enero. E se você puder nos encontrar aqui. 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 Obrigado.